Eu quero que o senhor e a senhora pense comigo, ou pelo menos, reflita. Pode soltar o vídeo, vai lá. Dá uma olhada nesse sujeito passando pela calçada. Olha o que ele vai fazer. Ele chuta a árvore. Ele chuta a árvore. O senhor que está em casa, o que tem o sujeito na cabeça para fazer escoalho? Se não bastasse isso, ele vê que ele não consegue quebrar. Meu Deus. Sabe o que ele faz? Ele faz isso, gente. Ele destrói. O que um ser desse tem no coração, gente? O que sente a mãe e o pai ao ver o filho fazendo isso? Olha o que ele faz com a árvore, gente. Ele acaba com a árvore. Alguém pode me explicar o que tem um ser desse na mente? Será que a culpa é do pai e da mãe? A falta de educação, a falta de amor. Reflexo de uma infância traumatizada. Culpa do pai e da mãe? Eu não sei se é culpa do pai e da mãe, mas acho que a mãe e o pai se sentem arrasados ao ver o filho fazendo isso. Dá para explicar? Um ser desse? Isso é um ser humano? A gente é obrigado a conviver com uma pessoa assim. Será que o que ele faz com a árvore, ele vai fazer com uma outra pessoa? O outro rapaz estava com ele e vai embora. O que que leva um cara a fazer uma coisa dessa, gente? Me explica. Quem pode me explicar? Ele acabou com a árvore. Ele destruiu a árvore. O que que é valentia? Provar que é macho? Que é capaz de destruir? Que tem força? Que é melhor e mais forte que a árvore que está ali quieta? Me explica o senhor que tem em casa. Eu sei que são cenas que a gente tem que colocar aqui, que um sujeito como esse, eu não sei até que ponto ele pode ficar andando por aí. Eu não sei se ele pode ficar andando por aí. Isso não é o caso de ele realmente ser retirado da sociedade e passar por uma espécie de tratamento. Agora, o que ele passa pela imagem é um sujeito desequilibrado. Para esse sujeito, por exemplo, ter uma arma, já pensou que ele poderia fazer? Pois é. Ah, Neto, mas ele não pode ter uma arma. Pode. Ele pode ter uma arma. Não sei se legalmente, pelos critérios, que até pouco tempo atrás, teria que ser submetido. Mas ele pode ter uma faca. Ele pode ter um revólver. De uma maneira não regular. Ele pode ter. Você faz isso com uma planta que é totalmente indefesa. Que não está fazendo nada para ele. Imagina uma pessoa, por exemplo... Exatamente o que eu ia falar. No trânsito. No trânsito, que as pessoas ficam bem irritadinhas. Imagina como é que ele vai... Isso é uma vergonha para pai e mãe. Eu sei que a gente não pode passar responsabilidade. Porque aparentemente parece ser... É um jovem. Aparentemente é um jovem. Não é uma pessoa em sua... Sei lá. Aparentemente. Mas pai e mãe é responsável. Quando você vê um filho cometer um ato ruim... Você que é filho, presta atenção. Quando você vê um filho cometer um ato assim... Horrível. O pai e mãe se sentem culpados. Se sentem culpados. É a tristeza para pai e mãe um sujeito como esse. Pena, né? Que pena. Eu vou dizer que você é filho cometer um cabeça de uma sencedência moderna... Eu�도ide. Eu vou dizer que você já está ainda existindo. Eu vou dizer que você já está fazendo uma sencnegade... Eu vou dizer que eleуем paraABRIU. Eu vou dizer que ele... Eu vou dizer que ele vai despreoc sticking com Patrick want识... Eu vou dizer que ele vai despreocçar... Eu vou dizer que ele é duas ou seis. Obrigado.